Bolsonaro é um homem destemido, que tem dedo no coração, tem sangue no olho e vai enfrentar os bandidos Mas o Brasil não tem bandido só, roubando o ponto de ônibus com 38 não O Brasil tem bandido também nos tribunais superiores O Supremo Tribunal Federal desse país, que é bandido de estimação E isso vai acabar a partir de Jair Bolsonaro, o presidente, mandado de presidente do Supremo Vai ser só 8 anos, vai acabar com essa coisa de achar que eles são mais